Resumo do gauchão, o Grêmio venceu com um golaço do PP, mas quem levou a bola pra casa foi o Ferreirinha, até porque se ele não passa a bola nem pro Soares, tu acha que ele vai devolver a bola pro juiz no fim do jogo? O Internacional venceu mais uma e acreditem ou não, o artilheiro do gauchão joga no Inter, Pedro Henrique.